Oi, abre espaço, sai da frente, deixa os caras passar Abre espaço, sai da frente, deixa os caras passar Eu sou o Flux Olha lá Você tá rindo Você é muito fuzão, viado Você tá aguentando de mim, amigo? Isso não é ideia não, boy Isso não é ideia não, boy Isso não é ideia não, já Isso foi bom Você não tava me amando? Parou de amar? Você não parou de amar? Essa foi assim, viu? Tava nóis tudo Não, que tá na foto Eu falei, eu falei O Chico, como é que você entrou? Achei atrás, tem lugar atrás, pô Ficou aí, marco no fundo do nosso, não entra não, pô